Bom dia, estamos aqui com o Night Vip, aqui com já o nosso conhecido Dramatrix, aqui com o Dolow, aqui com o Mércio Mata, estamos aqui com o Buzzkill, com o Masterfly, um membro já veterano da comunidade e também um dos capitães ou assassinadores do torneio 4x4. Bom dia, como é que tu te sentes em relação a este torneio? Sinto-me confiante, acho que é um torneio muito bem organizado, as regras são boas para a comunidade que nós temos e acho que vai ser um bom torneio ao final do tempo. Para já temos alguma influência de pessoal, não muita, mas penso que daqui a nada chego, vamos fazer a seleção e estamos à espera. Pessoal, já está a chegar? Daqui a alguns minutos... Muita emoção, muito preparado e vontade de jogar e dar o meu máximo, acho que vai corretamente bem. Em relação ao torneio, me sinto bem, também motivado e espero chegar ao final. Sinto-me de veras mais uma vez, depois de dois anos sem um torneio, encontro-me nesta casa do nosso afetão Blue Dragon, a.k.a. Mauro Cruz, que nos disponibilizou para podermos organizar o primeiro torneio do MW2 em 2013. Sinto-me de feliz, finalmente conseguimos mais uma vez organizar um torneio, teremos uma estimativa de 25 a 30 pessoas a jogar hoje, então estamos felizes por estar cá. Acho que o torneio vai ser um sucesso e vamos esperar para acompanhar o decorrer do mesmo e a finalização do mesmo. Uma boa coisa que estamos a fazer com os jogadores de novo aqui agora, bem que parou um bom tempo o campeonato, mas estamos a tentar voltar, ficar de novo ativo nesse campeonato. E, pá, espero que corra bem, né? Como sempre, correr como os outros campeonatos. E para ti, como selecionador, o que é que faz um jogador, um bom jogador? Eu, como selecionador, é pá, um bom jogador tem que sempre praticar, mostrar que está sempre ativo, não é aqueles que ficam parados e depois tentar voltar a ser ativo de repente, não. Tem que ter sempre aquela prática, é mais prática e põe um bom jogador ser ativo. Bom, um bom jogador, para mim, não é só aquele que é o top, o score, mas sim aquele também que é líder, aquele que lidera, aquele que consegue jogar por objetivos. Esse é o bom jogador. Aquele que acumula experiência o suficiente para dizer aos outros o que fazer, ajudar e muitas das vezes também ser melhor. Isso é o que torna um bom jogador, né? Acima de tudo, é ser um bom líder, uma pessoa que tem skills, com skills de várias naturezas, não só matar, mas também jogar por objetivos. Para mim, a primeira coisa é ser um team player. Team player, aquele que joga principalmente para o time. Não se preocupa só naquilo próprio, entre aspas, ele joga para o time. Nesse caso, tem que estar sempre nos objetivos e tal, evitar acampar e essas coisas. Os mais conhecidos, como é óbvio, não é? Os jogadores já estão há algum tempo na comunidade, que já têm alguma experiência a nível tático e outros a nível de pontaria mesmo. Dá jeito. Sim, porque muitos dos jogos são... Nós não precisamos chegar ao final se por acaso conseguirmos sacar um nuque. Então, às vezes isso é muito bom para nós podermos ganhar o jogo a meio. Mas é por aí, é mais por experiência a nível táctico e depois ir pelos outros jogos, tentar ver pessoal que campo mais. Faz de um jogador bom jogador, para mim não é só o skill. Para mim também é ser humilde. Porque quando há uma conversa e há um plano no time, se todo mundo tiver a cumprir daquela forma, acho que o time vai se dar bem. E também esse jogador tem que ter a capacidade de dar opinião nos momentos de pressão. Porque se o time tiver a perder e todo mundo perder a cabeça, então é uma perca de tempo. Ninguém vai entender ninguém, ninguém consegue fazer nada. Então, acho que tem que ser frio, humilde. E acho que isso para mim basta. Bem, um bom jogador tem que ter uma composição com uma grande variedade. Ou seja, não digo que tem que ter acesso específico a uma área, ofensivo, defensivo. Não, é uma pessoa que saiba ouvir, uma pessoa que saiba o que fazer em relação a quando tem uma equipa, não jogar a solo. Pois é, ter espírito de equipa acho que é o mais importante. Quando você tem espírito de equipa e sabe que se está a jogar para uma equipa e não para obter kills e tudo mais, a pessoa sai-se bem. E qual é mais ou menos o perfil de jogadores que vais tentar selecionar para a tua equipa? O perfil de jogadores que eu vou tentar enquadrar na minha equipa são aqueles que são contrários a mim. Porquê? Porque eu jogo com santo de uma maneira e claro, para ter uma equipa nós temos que ter vários postes para poder suportar a equipa. Se eu vou jogar de uma maneira, eu prefiro que os outros joguem de outra maneira para ter sempre um equilíbrio na equipa. É isto. Bom, os melhores. Dá jeito. Os melhores, os melhores. Porque o objetivo talvez é ganhar. Nem talvez é ganhar. Vamos ganhar. E a composição de equipa que vais selecionar é algo mais para os jogadores com capacidade de matar? Não, não. Tem que ter sempre um que tenha mais capacidade para fazer isso. Mas não vamos fazer uma opção total para isso. Há de haver um ou dois na equipa que a ideia é essa. É acabarem pelo menos um jogo graças a isso. O resto é mesmo a nível tático e vermos o que conseguimos fazer. A princípio, eu sou um team player. Eu sou um team player. Então, eu preciso principalmente de dois jogadores para defesa e um para ataca. O resto é por minha conta. Mas, fio, tem que ter uma boa defesa, que é a pessoa que faz cover, né? Também um bom atacante, um recuperador, como se faz no capítulo de fardo. Um que recupera a bandeira, um que pode ajudar também a defesa. Espero que tenha um jogador desse gênero que eu possa escolher. Acho que eu vou selecionar os mais calmos. E também, sem querer excluir, mas acho que eu vou escolher também alguns amigos da universidade. Porque eu já me entendo bem com eles. Então, acho que pelo menos uns dois players vão ser amigos lá da minha universidade, que jogam comigo quase todos os dias. Ok. E estás confiante para este treneio? Estou confiante. Estou confiante. Acho que vai estar bem equilibrado, porque não vai ser de clãs, vai ser de escolha. Eu já conheço também jogadores de outros clãs e tal. Então vai ser mais... vai ser bem melhor. Não há aquele medo. Peço que sim. Eu já tenho uma equipa criada, embora vão sendo anulados os consequentes capitães vão escolhendo, mas se por acaso tiver acesso ao pessoal que eu estou a pensar, em princípio sim. Estou confiante, porque não, senão não estávamos aqui. Estou confiante. As pessoas têm que estar conscientes de que o tipo de torneio que estamos a organizar hoje é um tipo totalmente diferente daquilo que é costume, daquilo que é tradicional. É um torneio que as pessoas vão ser escolhidas exatamente no local. Automaticamente, então, a probabilidade de vencerem vai depender de que tipo de time o capitão escolher. Estou preparado, pronto para o torneio. Pelas minhas qualidades, estou confiante que vamos ganhar. Se aparecer essa pessoa que eu quero, esse tipo de jogador, vou ganhar. Sinceramente, muito sinceramente, vai depender tudo da seleção. Se a seleção correr bem, há uma confiança, claro, porque a gente tem grandes jogadores aqui na comunidade. Caso a seleção corra mal, a gente tem que tentar obter os melhores resultados. O que é que tu achas sobre este novo modelo de torneio, este 4x4? É bastante sugestivo, bastante sugestivo. Porquê? Porque nunca foi feito um torneio deste género aqui na comunidade. Dá-nos oportunidades de conhecer melhor os outros jogadores, não só contra eles, mas jogar a favor deles. Traz mais espírito de equipa entre todos os jogadores na comunidade. E é isso. Acho que vai ser muito divertido, vai ser muito divertida esta experiência. É muito importante termos este tipo de torneio, porque há poucos clãs formados. E muitos players sem clã. Muitos deles não estão ativos e entre aspas. Então, a ideia deste torneio é reunir todos os players, com ou sem clãs, para tentar dar força para que eles voltem a jogar e tal, e posteriormente criarem os seus clãs. Ou encomendarem os clãs distantes atualmente. É uma boa ideia até para tentar pegar, né? Quer dizer, há equipas que são mais fortes. Este tipo de método que fizeram neste torneio é uma coisa boa. É para ver como é para equilibrar as equipas, não é? Para não falar que a outra equipa está mais forte, porque já vem a jogar há muito tempo. Porque isso, porque nós somos novatos. Então, não vai ter nada disso. As equipas vão estar todas equilibradas. E vai ter uma boa ajuda até. Este formato é um formato que eu posso dizer que serve bastante para fazer um restart, um reboto naquilo que é a comunidade. É um chute, é um pontapé de saída para a comunidade neste princípio do ano. Penso que este tipo, este modelo de torneios, vai ser frequente. Vai ser frequente. Vai ser costumeiro. E vamos aproveitar porque é um tipo de torneio que a gente pode organizar em todos os meses, ou de três em três meses, ou num período de tempo bastante recusível. Então, vamos aproveitar. Acho que é perfeito para a situação. Então, vamos seguir em frente. O Boata Boata foi uma boa iniciativa, até porque eu já tinha pensado em algo de género, mas como o Mauro teve a ideia, ou melhor dizer, ele aplicou. Eu só tive a ideia e não falei para ninguém, ele aplicou. Então, eu gostei muito. Eu já estava esperando algo assim. Para já, como está a comunidade e como estão os clãs, estão um pouco divididos. Mas, acho que não temos pessoal suficiente para poder formar um torneio de clãs. Acho muito boa a iniciativa. Para, pelo menos, o pessoal começar a ter um senso de organização. para se poder começar a criar outros torneios, ou outros eventos, nos quais nós já conseguimos ter os judítos escolares a competirem. Acho que, para já, a iniciativa está boa. Bem, por agora é tudo. Muito obrigado. Boa sorte para o torneio. E nós vamos falando, à medida que o esporte corrente. No fim, quando eu tive a com a taça. Exatamente, exatamente.